Eu sei, todo dia ela acorda, bola um plano pra negar o amor Imaginei que fosse fácil, mas errei Mas que errada boa, que sorriso é esse Me vem ganhar na cama, depois mete o pé Diz não ter interesse Eu não sei qual dessa mina, acho que eu vou pirar Ai, do nada ela me liga, meia noite e pouco Me chama pro rolê e a gente mete o louco Nós dois na Paulista, Guiguzi exalando A gente andou pro quarto e a cidade acordando Do nada ela me liga, meia noite e pouco Me chama pro rolê e a gente mete o louco Nós dois na Paulista, Guiguzi exalando A gente andou pro quarto e a cidade acordando Ons dois na Paulista, Guiguzi exalando A gente andou pro quarto e o louco Em casa pro quarto e o louco A gente andou pro quarto e o louco A gente andou pro quarto e a gente mete o olho